Olá, muito bom dia pra você. São 10 horas e 56 minutos na capital amazonense. A gente já está começando esta edição do Agora, o programa da comunidade. Bom dia, Maral. Bom dia, Márcia. Bom dia a vocês de casa. Muito obrigada pela audiência. São 10 horas e 56 minutos. Nossos telefones já estão ligados, esperando por você. 3709-3307-3951-3307-3952. São os nossos dois telefones aqui, esperando. Daiane, Ingrid, Vanessa, tá todo mundo lá atendendo o telefone, esperando por você. Nosso zap zap universal. Hoje a gente vai fazer diferente, vai abrir o programa da comunidade direto com a Tatiana Sobreira, que está em um dos bairros, em uma das comunidades aqui da capital, que denuncia hoje pra gente uma situação precária. E agora há pouco a Tatiana Sobreira testemunhou pela primeira vez em muitos dias a passagem do caminhão do lixo. Foi isso mesmo, Tatiana? Bom dia pra você também. Bom dia. Bom dia, Amaral. Bom dia, Márcia. Bom dia, telespectador do programa. Agora sim, Amaral. Nós estamos precisamente aqui na Rua 14, no bairro Monticião, zona leste de Manaus. E aqui, não somente a falta de infraestrutura, mas como bem pouco, bem há pouco tempo você falou, aqui nesse local onde eu estou, há quase uma semana o caminhão de lixo não passava. Agora você imagina, chuvas nos meses, desde o mês de dezembro, que vai até o mês de março, a situação aqui se agrava. Sem falar, Amaral e Márcia, também, que aqui eles moram à beira de um igarapé. E nesse local vocês vão ver as condições que vivem mais de 200 famílias. Estas e outras informações, daqui a pouquinho a gente retorna ao vivo, diretamente do Monticião. Eu retorno com vocês aí dos estúdios. Tatiana, vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente hoje no programa agora, já vamos começar a desfazer o roteiro do programa, porque você trouxe a informação de que o caminhão do lixo passou agora há pouco. E eu já observo ali nas imagens ao fundo, de que não adiantou muita coisa, porque eu vejo lixo por toda a extensão dessa rua onde você está, que é a rua 14. Então não adiantou muita coisa esse serviço ter passado o caminhão, porque o lixo continua aí, não é isso? É isso, Amaral. E olha só, eu peço até... Sidomi, vamos quebrar o protocolo, como o Amaral já quebrou. Retira a câmera do tripé e a gente vai mostrar aqui. Amaral, aqui a gente fica, bem aqui, eu tenho um carro que ficou estacionado, e a gente percebe que nessa região aqui também tem lixo, e sem falar para o outro lado de lá, onde nós temos aqui, a nossa unidade móvel está parada, Sidomi vai fazer uma pan. A gente percebe que toda a situação aqui da rua, essa rua que há mais de 20 anos, não tem recapiamento, não tem asfalto, não tem drenagem, não tem esgoto, e todos que estão aqui conosco vão falar não somente disso. Dona Andresa, vem aqui comigo. Dona Andresa foi a denunciante, Amaral. A dona Andresa que ligou para a nossa redação, e da redação ela falou que estes são um dos problemas que vocês enfrentam aqui, não é isso, dona Andresa? É, sábado passado nós tivemos um arrastão, uns ladrões saíram limpando tudo, quem estava na frente dele, carro da polícia não quer descer, né, ambulância principalmente, não desce. E eu tenho um senhor que é cadeirante, o táxi não quer descer aqui para pegar ele, então tem que carregar os homens, levar ele até a principal, para poder levar ele para o médico. Então eu acho isso um absurdo. Se a gente votou... Que rua é essa daqui? A 14 é essa daqui, e essa daqui qual é? O Irapuru. É. Quantas famílias, mais ou menos umas duas? Ou mais, mais. O senhor é pagador de impostos? Vem aqui comigo. Sidomi tem como retirar aí a câmera para a gente andar? Sem balançar? Tem como tirar? Balançando mesmo? Vambora para a gente andar? Vamos lá então. Vai dar uma trepidada a você que está aí na tela? Pronto. O senhor é morador de qual rua? Eu moro aqui, ali naquela horta ali. Então, há 4 anos que eu estou pagando IPTU aqui, e olha aí a situação da rua. Eu fiquei surpreso quando esse ano chegou o talão para me pagar o IPTU. Eu pensei que fosse o primeiro ano. Quando eu fui ver lá na prefeitura, lá onde se paga o IPTU, tá lá, mais 3 anos para me pagar. É mole? Negócio desse? Tatiana. E a gente verifica, Marau? Pode falar, Marau. Vamos fazer o seguinte, organiza aí as coisas com o Sidomi, enquanto a gente mostra aqui os destaques de hoje do Agora Impresso. Já já a gente volta a falar com você, fazendo diferente hoje no programa da comunidade. Pelas primeiras imagens, a gente já percebeu que a situação aí no Monte Sião é bem complicada. Já já a gente volta a falar com você. Bom dia para você que está aí, para todos os telespectadores que te acompanham ao vivo hoje na Unidade Móvel de Jornalismo. Olha, você de casa, obrigado pela audiência. São 11 horas em ponto. Ao longo dessa edição, nós vamos trazer essas informações direto do Monte Sião. Marcia Lasmar, a Rua 14 parecia um pasto. Você viu a quantidade de capim? De capim esperando só para uma vaca para tentar tirar aquele capim dali. Acontece que ali não tem animal, não tem vaca. Ali são pessoas, aqui ó, você está acompanhando imagens aí. Pessoas que moram aí, correndo risco de ter contaminação por doenças. Rato, a gente já teve uma suspeita de morte por leptospirose. Tudo isso aí traz essa falta de saúde, essa falta de tranquilidade e essa insatisfação nessas pessoas que pagam seus impostos, sim, e exigem uma rua cuidada, uma rua asfaltada e exigem condições. Essas são imagens do abandono na lente do Sidomi Matos que faz aí para a gente essa reportagem junto com a Tatiana Sobreira. Imagens ao vivo da Zona Leste de Manaus. E enquanto ele vai fechando a imagem, você observa lá na frente que aquilo ali parece um atoleiro. É rua abandonada e lá vem um motorista numa Kombi. Possivelmente vai desviar porque se ele meter no meio da buraqueira, vai ter prejuízo. É imagem ao vivo que você acompanha da Zona Leste de Manaus. Observe criança, observe gente mais idosa, o pessoal passando ali no meio da buraqueira, no meio da lama, em condições precárias de vida. E hoje a nossa equipe vai mostrar isso em detalhes. O motorista foi corajoso, não tem outra opção, vai ter que enfrentar a buraqueira. Observe que ele vem devagar, Márcia Lasma. Observe que ele vem ali tentando desviar da buraqueira. Porque isso é sinônimo de prejuízo. É sinônimo de prejuízo. Quebra o maquinário do veículo. Tem certeza absoluta que todo mundo que tem seu veículo e consegue trafegar aí, trafega com muita dificuldade. Olha só. Ele tentando ali, bota bem no meio o buraco do veículo para poder andar, o buraco da rua, para poder andar com equilíbrio, porque a Kombi está completamente ali, desequilibrada, andando por essa rua, toda esburacada. Deixa eu falar uma coisa para você que nos acompanha aí do outro lado. São 11 horas e 2 minutos. Este é apenas um dos destaques de hoje, destaque de comunidade que a gente traz ao longo dessa edição do Agora, o programa Agora, que está sempre conectado com você, recebendo a sua denúncia e enviando a nossa equipe de reportagens por meio da nossa unidade móvel de jornalismo. Quer dizer ainda que a sua participação é importante. Nosso número do WhatsApp está aqui, olha. 981-163529. Envie também a sua sugestão de reportagem. a gente faz questão de receber e de dar também uma resposta. Vamos aos destaques de hoje do Agora Impresso, Marcelo Asmar. Nosso Agora Impresso de hoje, edição de número 994, traz aqui para você a manchete de um assassinato no Novo Aleixo, que também é destaque no programa da comunidade. Provavelmente um agiota acabou sendo assassinado no Novo Aleixo. Esse Agora Impresso você adquire em mais de 800 pontos, espalhados por toda a cidade, a 25 centavos, tudo o que te interessa, só o que interessa, com promoções, com todas as informações que você precisa para ficar muito bem antenado e atualizado das informações. É bacana que o Agora Impresso também traz, logo que você abre ele aqui na primeira página, traz a denúncia da comunidade. Você vira aqui, Marcelo Asmar, olha, e tem aqui, olha, a denúncia da comunidade. Dá de observar, parece que é a mesma informação que a gente está trazendo hoje, e não é por conta disso não, olha, buracos, lixo e insegurança. É o Reclame Já, a página do Agora Impresso também está disponível para você, e é o mesmo número do WhatsApp, o 981-163529. Ou seja, nós estamos integrados no Impresso, aqui na TV, e também na internet, no portal Em Tempo, em www.emtempo.com.br. As principais informações também da sua comunidade, do Brasil, do mundo, além, é claro, das informações do interior do estado, de Parintins e de Tefé. Há um clique, meu amigo, do seu computador, no seu tablet ou no seu celular, é muito fácil acessar o portal Em Tempo. São 11 horas, 4 minutinhos, vamos tomar um gole d'água rapidinho, né, Márcia? E daqui a pouco a gente volta, porque o Agora já está no ar. Música